Olá meu amigo, olá minha amiga, espero que você aí esteja com muita saúde e também esteja estudando aí com todo afinco, tá? Na aula de hoje, para contribuir aí com a sua pesquisa, né, com seus estudos, eu vou trazer aqui para você o quê? Uma unidade de medida que a gente também utiliza para medir a abertura entre dois segmentos. Foi isso que a gente iniciou a aula passada, né, falando de ângulos, então esse ângulo, às vezes a gente pode precisar de uma outra unidade de medida que a gente chama de radiano, tá? Assim como na temperatura a gente usa aí os Celsius ou Kelvin, eu posso utilizar aqui no ângulo também, ou o grau ou o radiano, tá bom, pessoal? O grau com o transferidor ali a gente consegue, em outros instrumentos também, a gente consegue medir essa abertura e o radiano, vocês vão ver que é uma outra unidade muito importante e que vai aparecer demais nos seus estudos. Tranquilo, pessoal? Espero aí que você goste, deixe aí, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe ele nas redes sociais, pois isso ajuda demais a gente aqui, tá ok? Fica aí que a gente vai dar início a mais uma aula, vem comigo. Bom, vamos lá, pessoal, olha só, pra ajudar a gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês a ideia do grau, tá? A gente vai falar do grau primeiro e logo abaixo aqui, ó, com uma circunferência, eu vou mostrar pra vocês o nosso radiano, tá? Eu vou trazer esses elementos aqui para que a nossa aula fique aí completa, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, olha só, é o seguinte, a gente precisa entender que o ângulo, se você pegar uma circunferência e abrir ela, vamos imaginar o seguinte, eu pego essa circunferência aqui, tá? Imagina que essa borda preta aqui, eu fosse cortasse ela e abrisse, você abrir essa borda aí, ficaríamos com uma corda assim, esticada, né? Então, essa corda aqui, se você for ver, ela tem uma medida, eu posso pegar uma régua e medir daqui até aqui, ela vai me dar uma medida. Beleza? Então, vocês devem concordar comigo que se eu pegar essa circunferência, olha só que interessante, e dividir ela em 360 partes iguais, eu vou ficar com pedacinhos iguais a esse aqui, ó. Ou também, vocês vão ver muito isso aqui em livros, mas também, eu poderia dividir a metade dela, olha só, pessoal, que interessante, eu poderia pegar a metade dela e dividir em 180 partes iguais. Foi o que eu fiz aqui, ó, então eu peguei a metade dessa circunferência aqui e dividi em 180 partes iguais, não tem aqui 180 divisões, porque é meio complicado até de fazer isso, mas é apenas para dar uma ideia para você que esse pequeno arco aqui, ó, vamos imaginar esse arco aqui, ó, que é um pouco, é, que é o mesmo tamanho, né, desse arco aqui, ou seja, pegar tudo e dividir por 360 é a mesma coisa que pegar a metade e dividir em 180, tá? Então, ó, eu pegando a metade dela e dividindo em 180 partes iguais, eu vou ter esse arco que é exatamente isso aqui, tá, pessoal? Esse arco, se a gente for unir os dois raios, que é isso que se chama, pegando do centro até a borda dessa circunferência, tá, a gente tem uma medida que a gente chama de raio, a gente vai trabalhar isso aí bem na nossa aula sobre circunferências, tá, mas a gente já pode utilizar ela como auxílio. E daqui até aqui eu também tenho um raio, essa medida aqui é a mesma. E entre esses dois raios tem essa pequena abertura, então imagine isso aqui como uma lupa, eu tentei desenhar uma lupa aqui, é, peguei uma figura e essa figura está representando uma lupa. Então imagine uma lupa porque eu não consigo ver essa abertura aqui, então eu vou dar um zoom nessa região para você ver como é que fica daqui até aqui, tá, pessoal? Então, ó, eles acabaram, né, essa abertura acabou aí mostrando para a gente exatamente essa medida aqui que a gente vai chamar, pessoal, de 1 grau. Então, olha só que maravilha, se eu pego uma circunferência completa e divido ela em 360 partes iguais, esse arco aqui, ó, esse pequeno arco, né, que é um deles, um dos 360, vai determinar um ângulo de 1 grau. Ou também, se você pegar a metade da circunferência e dividir em 180 partes iguais, essa pequena medida aqui vai ser 1 grau. Isso é muito importante você saiba, tá, pessoal? Então, essa é a ideia de grau, tá, o grau nada mais é que o arco, né, ou melhor, a abertura que um arco de uma circunferência que foi dividida em 360 partes iguais determina entre esses dois raios. Tranquilo? Então, essa é a medida de 1 grau. O radiano, que eu acho muito interessante, pessoal, olha só, deixa eu subir um pouco aqui, ó, o radiano, ele já é um pouco diferente. Você vai pegar o mesmo raio da circunferência, olha só, vamos pegar aqui o mesmo raio, ó, essa medida que vai daqui até aqui, pegue aí uma régua e tire essa medida. Para qualquer circunferência, pode ser uma pequena, uma grande, uma maior ainda, vocês vão ver aí, pessoal, que essa circunferência, se você pegar o raio, ou seja, esse ponto que vai do centro até a borda, é o raio, e ele tem a mesma medida em qualquer parte da circunferência, ele vai ter a mesma medida, pegue uma régua e tire essa medida aí. Aí você vai pegar essa medida, imagina que é uma corda, e vai aí, ó, pessoal, meio que dobrar ela para ficar exatamente em cima da circunferência. Então, eu tenho aqui, ó, essa medida aqui é igual a essa parte roxa, que é igual a essa parte amarela, então essa medida amarela tem o mesmo tamanho que essa parte roxa, que é o mesmo tamanho que o raio, e que é o mesmo tamanho que essa parte azulzinha aqui, ó. Faça um teste aí em casa, você vai ver que sempre, pessoal, sempre, para qualquer circunferência, a metade dela vai dar três raios, exatamente, mais esse pedacinho aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui, pessoal, esse pedacinho aqui, ó, que é a partezinha sempre que falta para completar a metade da circunferência. Ou, se você quiser completar toda a circunferência, você vai ver que vai caber seis, tá? Seis mais um pedacinho aqui que vai estar sempre faltando, e esse tamanho aqui, pessoal, é sempre o mesmo. Detalhe, o que é o radiano aqui nessa conversa toda? O radiano, pessoal, é exatamente, ó, deixa eu esticar esse raio até aqui, ó, o radiano é exatamente essa medida aqui, ó, é um raio, tá? É a medida de um raio no comprimento da minha circunferência. Essa medida de um raio, de um raio, porque é exatamente isso aqui, mede exatamente um raio, então a gente chama de um radiano. Pessoal, isso vai acontecer sempre, olha só que bacana, né? Então, pegue aí, se você não tiver um transferidor, pegue aí uma corda, tira a medida do raio dessa circunferência, tá? E jogue aí nessa borda. Essa medida, tá? Essa abertura que vai acontecer de uma ponta até a outra na nossa corda, vai determinar um raio, um ângulo, né? Esse ângulo vai ser exatamente um radiano. Aqui a gente não tem um grau, a gente vai ter um radiano. É bacana, né, pessoal? E olha só que bacana, mais ainda, que a gente tem de interessante aqui, ó. Se eu for mostrar a calculadora para vocês, eu vou aqui diminuir a nossa tela para vocês enxergarem um detalhe importante aqui, ó. Eu vou abrir a minha calculadora aqui e vou mostrar para vocês o seguinte, olha só. Esse número aqui, ó, então tem uma, duas, três raios, mais alguma coisa, né? Não sei se vai lembrar, se você não vai se lembrar desse carinha aqui. Se você não lembra, se você não viu, não tem problema, a gente vai ver mais para frente. O número chamado de número pi. Olha só que interessante. O número pi, ele é 3,141592 e aqui nunca se repete, né? Então, ó, esse 3 aqui é exatamente essa quantidade de 3 unidades. Eu tenho 3 raios, mas essa coisinha, essa coisinha é esse 0,141592. Então, aqui, pessoal, eu tenho 0,1415, né, ó, 1415 e aí vai, ó, 92, 65, né, 92. Então, se eu pegar esses 3 pedaços, esses 3 raios e somar com isso aqui, vai dar o que a gente chama de número pi. E é por isso que essa, a metade de uma circunferência, se você for ver essa abertura aqui, que vai daqui até aqui, ó. Então, ó, vamos pegar aqui, tá? Então, ó, essa abertura aqui vai daqui até aqui é um ângulo raso ou 180 graus, se a gente for medir em graus, ou também pi radiano, tá? Se a gente for ver essa abertura aqui. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha que compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus